Eu tenho uma doce luz de fé e oração Que brilha como o sol de Deus Aqui meu coração Brilha, brilha, brilha Brilha, brilha pelo rei Jesus Eu tenho uma doce luz que não devo escolher E de tal modo viverei que todos a possam ver Brilha, brilha, brilha doce luz Brilha, brilha pelo rei Jesus Brilha, brilha, brilha doce luz 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto